É droga lá em Campina e droga aqui. A polícia militar apreendeu cerca de 30 quilos de drogas em Mangabeira 8, aqui na capital. Os entorpecentes estavam em uma casa abandonada. O coronel Sérgio Fonseca falou com a gente. Foi uma informação de uma casa abandonada, onde elementos estavam guardando essa grande quantidade de drogas e também uma moto que nós já verificamos ter sido roubada há cerca de três meses. Aqui em Compensura, a Polícia Militar, a Força Tática do 5º Batalhão conseguiu localizar esse material. Um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .12 e uma quantidade considerável de droga. Nós percebemos aqui pelo menos entre 20 e 25 quilos de maconha. Muita maconha também pronta para consumo. Já embalada aqui por maconha, crack. Ou seja, um prejuízo considerável para o crime organizado.